Capítulo 13. Perspectiva diferente. Houve um silêncio desagradável. Artoria nunca gostou da quietude absoluta dessas circunstâncias, mas não havia nada em seu poder que ela pudesse realmente fazer para evitá-las. Assim, ela ficou quieta enquanto estava sentada sobre a forma inconsciente de seu suposto rival. A enfermaria inteira estava praticamente deserta até agora, principalmente porque todos os curandeiros estavam trabalhando continuamente no tratamento dos ferimentos que ela e Joseph sofreram contra Morgan. Parte dela ficou frustrada com a forma como as coisas terminaram, especialmente quando soube por Merlin que Calibur não foi feita para ser exercida com todo o seu poder por ela. Tinha sido apenas um símbolo de seu poder, mas não deveria ser usado em uma batalha com risco de vida contra sua tola irmã. Merlin estava começando a se tornar lentamente mais doloroso do que antes. Era estranho como alguém que deveria ser um bruxo poderoso era na verdade tão pomposo e irritante, mas ele também era um professor sábio sempre que sabia que não poderia fazer piadas. Apesar de sua própria antipatia dirigida a Joseph, o mago das flores foi quem liderou o uso da magia para ajudar na recuperação do companheiro rei. E graças ao apoio de todos, a condição do homem estabilizou-se adequadamente. Agora deitado naquela pequena cama, a visão do curioso conhecido e possivelmente amigo de Artoria foi um estado de paz dentro da incerteza. Porque enquanto Joseph estava longe das garras da morte, o fato de ele ainda estar descansando, apesar de quantas horas já haviam se passado desde a batalha, foi suficiente para aumentar as preocupações de Artoria sobre o assunto. Mas ela não estava sozinha para vigiar o monarca adormecido, já que um sempre vigilante Lancelot e um inquieto Mias Viel decidiram ficar ao lado de seu soberano. O cavaleiro estava obedientemente certificando-se de que nada acontecesse ao seu rei, agora que ele estava na posição mais frágil, enquanto a mulher de cabelos brancos descansava a cabeça e os braços sobre o peito de Joseph. As lágrimas escorriam dela há várias horas, e embora ela tivesse perdido o interesse em chorar, alguns soluços ainda saíam de seus lábios de vez em quando antes que o homem adormecido fosse colocado fora da zona de perigo. Foi uma visão estranha, com certeza. Na verdade, Artoria estava confusa sobre o motivo de ter sido tão influenciada por uma reação tão natural. Era legítimo que alguém sentisse tristeza diante da horrível provação sofrida por aqueles de quem cuidava. E ainda assim, ao olhar para aquilo, a loira não pôde deixar de se sentir mortificada. Embora ela soubesse que sentir mais do que tristeza pelo desenvolvimento infeliz seria um sinal de oposição ao ideal de um verdadeiro rei. O fato de Joseph estar tão aberto para mostrar compaixão e emoção genuínas diante daqueles que estavam abaixo dele em status foi mais do que suficiente para deixá-la perplexo. Merlin ensinou-lhe que os monarcas não foram feitos para mostrar qualquer semelhança com a humanidade frágil, tudo porque o povo precisava de um líder destemido que o levasse à vitória. Mas e se o povo precisasse de mais do que apenas um comandante? Ela havia experimentado a guerra. Ela já havia matado antes. Mas ela nunca tinha visto alguém próximo a ela morrer diante de seus olhos. Era essa inocência que deveria ser destruída pela indiferença e não pela experiência. E ainda assim ela sentia medo do que aconteceria naquela circunstância. Esse era o caminho certo para ela? Quando ela tirou o Calibur da pedra, ela não o fez só porque era o seu destino. Foi também um meio para ela trazer paz, estabilidade e felicidade para aqueles que realmente mereciam. Como as pessoas poderiam ser felizes se o rei não está disposto a aceitar a alegria e o brilho do próprio sucesso? Não como o único conquistador de tais emoções, mas também como portador da harmonia ao seu povo. Humildade, mas sem ignorar friamente as recompensas. Ela suspirou mantendo o olhar direcionado para Joseph, mas acabou percebendo que Lancelot a olhava com um olhar fascinado. Sir Lancelot, a artoria começou com um tom cuidadoso. Não o suficiente para parecer desconfortável, mas o suficiente para parecer incerto sobre a formulação desta questão complicada. Posso perguntar uma coisa sobre Lorde Joseph? O homem alto piscou, uma pequena surpresa brilhando brevemente em seus olhos antes de acenar com a cabeça. Você pode, Lorde Arthur. Lorde Joseph? Ele alguma vez se preocupou com a possibilidade de estar errado em suas ações? Ela perguntou calmamente. Que ele pode acabar cometendo um erro em cada movimento que fizer? Lancelot pareceu incerto por um momento se seria apropriado ou não confessar esse pequeno detalhe nessas circunstâncias. Ele olhou para Mia e o ex-ber estava olhando para a artoria com uma expressão vazia. A visão foi um pouco assustadora, considerando o quão intensos eram seus olhos vermelhos. Magia? Não havia nada malicioso, mas a densidade de seu poder bruto foi suficiente para deixar a loira tensa com o que aquela cena estava causando dentro dela. Em sua mente a própria visão lembrava uma batalha silenciosa entre um dragão e um viver de escamas claras. Embora se esperasse que o dragão vencesse, a criatura inferior foi movida por pura emoção e determinação para proteger aqueles com quem ela mais importa. Foi absurdo, mas tão feroz e admirável. O rei José não é perfeito. Atrevo-me a dizer que o que realmente o faz se destacar não são suas habilidades em combate ou sua capacidade como diplomata. O cavaleiro do lago finalmente respondeu com um tom confiante. É a maneira como ele consegue entender seu povo, e como seu povo o entende e o ama em troca. Mas e se isso não for suficiente? Artoria forçou seu olhar para longe de Mia. E se um rei fosse mais? Lancelot piscou com isso. Mas o que, Lord Arthur? Um rei deveria liderar pela graça e resolução. Ele deveria ser capaz de exercer o poder com sua mais verdadeira superioridade e, acho que essa foi uma discussão que Milord teve com seu cavaleiro de confiança Sarah Graven. Verdadeiramente? Ela não estava ciente disso. Talvez a Graven não sentisse necessidade de mencionar isso, ou talvez houvesse algo que seria melhor manter intocado naquela conversa. O rei José acredita que um rei deve liderar primeiro para garantir que o povo seja protegido e ajudado em suas dificuldades, ele continuou a falar. Não se intimidando com o silêncio vindo do companheiro cavaleiro. Ele mencionou que os heróis devem ser aqueles que vão em missão de bem, que é deles o dever de ir diretamente para as obras de justiça. Isso faz com que ele pareça um. Ela parou bem a tempo, ciente de que não seria apropriado divulgar essa palavra em uma sala com Lancelot. Principalmente quando a pessoa de quem falavam ainda estava descansando. Um bom homem com uma opinião curiosa sobre como as coisas funcionam sugeriu o homem autoeducadamente. Sua ideia de como um rei deve governar não é falha. De jeito nenhum. Na verdade, embora o argumento possa fazê-lo parecer que se esquiva do campo de batalha, a verdade é que ele cavalgaria para a luta entre aqueles na primeira linha. Ainda não, não entendo. O que há de bom em um rei que prefere o trono a intervir diretamente e resolver problemas? Você confundiu minhas palavras, Lord Arthur Lancelot apontou com um aceno de cabeça. E acho que a sua compreensão do que significa sentar no trono também está errada. O que? Embora você possa não ter a experiência de trabalhar com o sistema de regras em tempos de paz, um governante deveria cuidar da papelada necessária para reconstruir as terras que agora são suas. Apenas ignore o sofrimento daqueles que juraram pela sua causa apenas para acabar com um derramamento de sangue. E Artoria lembrou como ela ainda tinha que lidar com a complicada bagunça que era a disposição das terras em seu novo reino. Embora fosse necessário criar camelote como um novo farol de esperança nas ilhas britânicas, ela não havia realmente analisado os custos e os recursos necessários para realizar tal tarefa. Ainda sobraria o suficiente para algum alívio para seus súditos? A loira realmente precisava ter uma conversa séria com Merlin sobre isso. Especialmente se o seu reino fosse eterno. Como ela poderia se tornar soberana de algo infinito se essa regra é movida por intenções falsas? Se me permite, diga alguma coisa, Lord Arthur. Artoria piscou, sua atenção voltando para a realidade. O quero dizer, sim? Não desejo ofender você ou sua honra com minhas palavras, Lord Arthur, mas acho que agora é hora de perguntar. Lancelot começou com uma maneira cuidadosa, quase como se soubesse que o que iria dizer poderia desencadear alguma indignação. Mas embora eu possa atestar que você foi treinado adequadamente para ser cavaleiro, gostaria de saber, por curiosidade pessoal, se você realmente aprendeu como governar um reino. Ela piscou, uma carranca delicada apareceu em seu rosto. Você está questionando minha capacidade como rei. Eu me vejo fazendo isso de acordo com suas perguntas. Não como um meio de diminuir seu valor. Mas para ver se meu interesse sobre o assunto é movido pela inexperiência e incerteza, ela rapidamente interrompeu e, ela sentiu a necessidade de roer os dentes ao ver o quão preciso aquele pensamento era. Não era irracional para o companheiro cavaleiro ficar intrigado com esta estranha reviravolta nos acontecimentos. Mas Artoria não poderia exatamente elogiar o homem por chegar a esta conclusão astuta. Mas antes que ela tivesse a chance de continuar com suas palavras, ela foi interrompida por um novo oponente. Você está confuso, curto, severo e indiferente. A loira estremeceu um pouco com o comentário, mas seus olhos encontraram um inferno derretido oferecido pelos rubis de Mia. Você acha que sua ideia de reino era perfeita? Que sua ascensão foi confirmada e inegável continuou a jovem de cabelos brancos? Que Joseph era um mero peão para fazer amizade até que ele tivesse que se submeter pacificamente? Ele ainda teria governado, mas sob seu comando. Como um bom amigo e conselheiro, mas também como um trunfo para usar sempre que você precisasse cobrir para algumas aberturas. Ok! Assim como o rei tentou rejeitar tais noções, ela sentiu seu corpo banhado por uma leve quantidade de calor. Não a estava queimando, mas também não era agradável. Não apenas a senhora conseguiu espiar sua mente, mas também aumentou a temperatura da sala por pura força de vontade através de sua magia. Mias Viel, Lancelot tentou intervir, mas a jovem não estava disposta a ouvir as palavras. Ela quer controlá-lo, Mia interveio furiosamente. Para usá-lo como uma marionete e depois esquecer sua existência em seus últimos ataques. Artoria ficou incrivelmente nervosa com isso, com sua mente gritando para ela encontrar algo para usar como arma antes que as coisas terminassem mal para ela. No entanto, à medida que o impasse se transformava em algo bastante desagradável e próximo de uma briga, Mia parou e ficou tensa, com os olhos bem abertos. Quando uma mão alcançou sua cabeça e começou a acariciar seu couro cabeludo. Joseph piscou com uma expressão cansada e cansada estampada em seu rosto enquanto olhava para o surpreso ex-ver. Minha! A garota virou seu olhar para olhar corretamente para mim. Ela quer? Você tem certeza de que ela estava falando sério em seus pensamentos? Ele perguntou calmamente, seu tom um pouco sonolento, mas ainda fácil de discernir. Você pode me dizer se ele não estava apenas ponderando sobre as possibilidades? Minha piscou. Isso importa? Ela perguntou com um tom curioso. Sim. Um beicinho substituiu seu olhar surpreso. Por quê? Minha, acho que você é bem capaz de saber quando as pessoas podem ter pensamentos bobos de bobagens. Isso não significa o que eles pensam que irão passar com isso, afirmou ele com um pouco de irritação. Tipo, você pode me dizer no que estou pensando? A surpresa voltou ao seu rosto, com o Enzber realmente espiando a mente do monarca cansado e seus olhos se arregalaram novamente. Cé chocolate? O que é isso? Ela lambeu os lábios, como se sentisse o sabor na boca. Ele bufou. Uma bebida doce que pode ser feita com alguns feijões que não estão na Europa. O que? A artoria estava confusa, mas logo Mia pareceu um pouco irritada. E isso é amargo. O que é café? Joseph sorriu um pouco. Semelhante ao chocolate, mas um pouco amargo. É considerada uma bebida que ajuda a acordar bem. Você entende o que estou tentando dizer? O Esber piscou surpreso. Você pode manipular pensamentos? Todo mundo pode. Só que é por meio de um processo consciente ou mesmo inconsciente, ressaltou o homem. Talvez Arthur tenha pensado nisso como um pensamento distante. E eu até ousaria dizer que você deu a ele um grande susto para tentar algo a respeito. A loira não perdeu tempo em acenar com a cabeça, confirmando aquele claro entendimento. Ela havia pensado nisso muito antes de conhecer Joseph pessoalmente e que os planos foram cancelados devido ao desconforto de fazer algo assim com ele. Parecia terrivelmente errado e enganoso. Algo contra seu código moral. Ainda assim, sua mente finalmente permitiu que ela percebesse que Joseph finalmente estava acordado e que ela tinha muito a dizer sobre o que havia acontecido. Principalmente sobre o fato de Crocé e Amor ter quebrado no exato momento em que Calibur foi quebrado. Isso é definitivamente pior do que uma ressaca. Embora o álcool deixasse meu cérebro queimando de dor por algumas horas, eu podia sentir aquele grau de desconforto espalhado por todo o meu corpo. Eu me senti dolorido, cansado e o pior de tudo, surpreso ao ver Mia realmente exibindo sua magia. Eu me lembro de autuos fazendo alguns comentários sobre a jovem estar interessada no assunto, mas que ela havia acabado de passar por cima dos primeiros trechos teóricos da verdadeira magia. Em termos leigos, ela não deveria verificar a mente e manipular o calor com tanta facilidade. Eu culpei seu humor paranoico por deixá-la facilmente irritada. Então eu me culpei por colocá-la nesse tipo de perturbação emocional. Não havia muito que eu pudesse ter feito para evitar a extensão dos danos que recebi, mas ainda assim pedi desculpas pela circunstância embaraçosa que essa explosão criou. Lancelot pareceu aliviado por eu estar agora acordado e por ter desarmado aquela bomba quente que caiu tão repentinamente sobre aquele estranho estado de paz. Ele parecia absolutamente inconsciente do fato de que Mia estava se referindo à artoria com pronomes femininos, e eu realmente esperava que fosse realmente esse o caso e não mal entendido da minha parte. Voltei minha atenção para Ria, a loira tendo perdido alguns anos mentais com aquele susto, mas mantendo-se forte e bem composta como seu status exigia dela. Joseph, se me permite, gostaria de me desculpar por ter feito esse tipo de plano. Tudo aconteceu antes de brigarmos. Isso soou muito mais cedo do que eu pensava inicialmente, e eu não tinha certeza se poderia realmente confiar nela sobre isso. Olhei para Mia, e, ela parecia menos irritada do que antes. Senti o ar mais livre do que há pouco, me fazendo perceber de repente que a jovem havia parado de usar sua magia naquele instante. Agora que eu realmente precisava disso para testar a veracidade de artoria. Droga! Sabendo que eu não poderia exatamente esperar que Mia se tornasse uma detectora de mentiras com o quão falha era sua compreensão da magia relacionada à mente. Tive que confiar em meus próprios instintos sobre como lidar com a situação atual. Suspirei. Vou ignorar isso porque sinto que você está sendo genuíno, mas não pense que vou apenas mostrar-lhe qualquer gentileza se descobrir que você tem planos de me atacar, Arthur. Artoria realmente se encolheu com minha ênfase em seu nome masculino. Acho que ela não esperava esse tipo de aço em minha resposta, mas ela não parecia muito dissuadida de continuar. Eu não esperaria menos de você, Joseph, a loira disse enquanto balançava a cabeça. Mas desejo discutir algo que gostaria de resolver imediatamente, em vez de esperar até que a visita termine. Pisquei, tentando entender a que ela estava se referindo. É sobre sua ajuda para repelir Morgan, continuou a garota. Ou melhor, a maneira como você concluiu aquela luta. Oh! Ah, ah não! Entrei em pânico com isso, todo meu corpo ficou tenso porque eu tinha esquecido um pouco do grande problema que surgiu daquela batalha. Calibur e Crocea Mors. Desculpe. Desculpe. Nós dois paramos, olhando um para o outro com confusão mútua. Fui eu quem acabou quebrando lembrei rapidamente, apenas para ria balançar a cabeça. Fui eu quem permitiu que Morgan levasse Calibur. Eu deveria ter lembrado que ela era capaz com outras espadas além da magia. Trocamos um olhar sério, tentando entender como deveríamos lidar com esse dilema quando ambos nos sentíamos bastante culpados por isso. E não havia como recuar agora que havia empilhado meus argumentos para me sentir culpado, o mesmo se aplicando à artoria. Que tal um acordo? Ninguém tem culpa, foi um acidente. Acho que deveria retribuir as reparações da Crocea Mors. Absurdo. Eu repreendi ferozmente. Não foi sua culpa. Nem o seu era. Estamos brigando pelo fato de estarmos tentando defender os aos outros? Mia cantarolou. Vocês dois são bobos. Na verdade, eu desanime com isso, e pude ver um beicinho no rosto de artoria com o comentário. Devíamos lidar com isso lutando novamente. Com isso eu me peguei suspirando. Acho que Quintus não ficaria muito feliz se quebrássemos outro par de espadas de treinamento. O ex-Ber riu dessa troca, claramente gostando disso. Por que vocês dois simplesmente não se abraçam? Fiquei de queixo caído com aquela sugestão infantil, e até o pobre Lancelot teve que intervir. Lady Mia, acho que isso não seria adequado para dois reis. Seria muito estranho para ambos aceitarem tal interação fora desta importante discussão. Assim que ele disse essas palavras, olhei para a artoria com um olhar sério, e ela deu um suspiro antes de se levantar da cadeira. Se continuarmos com essa conversa interminável, nunca chegaremos a uma conclusão sobre isso, afirmou a loira tensa. É por isso que, acho que essa proposta tola pode ser a chance de acabar com essa conversa frustrante. O Cavaleiro do Lago congelou por um momento, olhando para mim, em um esforço para me ver negar tal situação. Mas, eu balancei a cabeça. Eu entendo o que você quer dizer, Arthur. Ela interpretou isso como um empurrãozinho para prosseguir com a interação. Comia se afastando do meu peito enquanto eu me ajustava mais na cama. A artoria se aproximou, a garota se inclinando um pouco enquanto nós dois nos abraçávamos. Se eu tivesse tomado mais cuidado, você não teria se machucado tanto. A culpa é minha. Eu bufei para ela, apertando o abraço para sua surpresa. Morgan surpreendeu a nós dois, não se culpe por isso. Seu gemido foi abafado em meu ombro, e o abraço durou mais alguns segundos antes que ela o empurrasse para soltá-lo. Eu obedeci e notei seu olhar irritado. Estamos resolvidos sobre isso. Sua irritação aumentou duas vezes com isso, mas eu não mudei de posição sobre isso. Eu não estava permitindo que alguém muito mais baixo e menos atrevido do que eu realmente me intimidasse. Suponho que você esteja correto. Sim. Mas desejo manter uma troca de cartas próxima de agora em diante, ela continuou rapidamente, seu tom ficando mais sério. Com morga solta, não podemos baixar a guarda. Nem por um momento. Eu balancei a cabeça para isso. Eu concordo. E espero que você não esteja permitindo que Merlin verifique isso. Um suspiro saiu de seus lábios. Depois do que aconteceu nos últimos dias, estarei mais atento ao entregar-lhe qualquer documento importante para examinar. Pelo menos eu não iria enfrentar outros problemas com aqueles bastardos chatos através de documentações oficiais. Depois de tudo feito, Artoria decidiu deixar a enfermaria após uma rápida despedida, encerrando a discussão da maneira mais amigável possível. Mas quando ela saiu de nossa vista, virei-me para Lancelot com um olhar genuinamente preocupado. Qual é a situação atual da Croceia Mors? O homem de cabelos cor de ameixa me lançou um olhar inquieto, e eu serrei os dentes de aborrecimento. Eu tinha visto Calibur quebrar e desabar, mas não conseguia lembrar exatamente o que aconteceu com minha própria espada. A arma havia quebrado, eu me lembrava disso, mas depois disso tudo ficou branco e confuso. A lâmina, sobreviveu, Lancelot finalmente respondeu com uma voz tensa. Existem inúmeras rachaduras em sua superfície. Altuz confirmou que a maioria dos encantamentos desapareceu na última batalha. Suspirando, tentei manter a calma diante do fato de a espada de Júlio César ter sido perdida naquela simples escaramuça. Não foi nenhum que matou Morgan, mas um que apenas a empurrou de volta para seu covil. O sacrifício não valia a recompensa, considerando que a mulher certamente atacaria mais uma vez quando suas feridas sarassem. Isso pode ser consertado. O cavaleiro tentou parecer positivo, e eu sabia muito bem que não era tão fácil. Não rápido o suficiente e eu interrompi rapidamente. Nem teria a mesma eficiência de antes. Somente seus criadores podem restaurar toda a essência da espada. Certamente você poderia criar uma nova espada com isso, Lancelot pressionou mais uma vez. Muitos cavaleiros acabaram com suas espadas quebradas durante uma batalha e foram capazes de encontrar uma solução forjando uma lâmina mais nova e mais forte. A questão não é o metal, repreendi com um zumbido. O que tornou a croceia mors capaz de se destacar das lâminas usuais foram os encantamentos aplicados pelos romanos. Isso pareceu finalmente dissuadir o homem de prosseguir com o argumento. Não havia muito o que fazer se Autuos dissesse que a espada estava em um estado tão terrível. Talvez eu estivesse sendo dramático demais sobre isso, mas essa era uma das poucas lâminas que eu sabia exatamente onde encontrar e tinha os meios para recuperá-la. Agora fiquei com outras lendas que eu nem tinha certeza se conseguiria encontrar sozinho. Eu nem ia tentar recuperar Excalibur, bem ciente de que Merlin não iria me permitir pegar algo possivelmente mais forte que Calibur. Por fim, acabei sendo autorizado a sair daquela cama depois de um dia inteiro de descanso e exames. Quintos estava incrivelmente sério com seu interesse em ter certeza de que eu estava bem, já que o povo de Venta Belgarum não teria ficado feliz com seu herói sendo ferido antes de partir. A perspectiva sombria de ter perdido Croceia Mors foi mais equilibrada quando Autuos afirmou que Artoria, apesar de sua aceitação relutante, em não tentar retribuir o que havia acontecido naquela luta, decidiu deixar para nós o que restava de Calibur. Talvez, apenas talvez, houvesse algo que pudesse ter sido feito com isso. Se você quiser me apoiar, confira meu Patreon em https, dois pontos, barra, barra, www.patreon.com, barra, Kaioshin. Costumo fazer pesquisas que decidem coisas importantes sobre o enredo em meu p-arroba-treon. Muito obrigado aos meus patronos incríveis! Se você gostou do conteúdo não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Eu fico aqui e até a próxima!